O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou. O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou. Esse hospital de baixo está sofrendo uma reforma. Teve problemas gravíssimos até um ano e pouco atrás, gravíssimo. Aí foi entregue a uma OS, está sofrendo uma reforma. Na minha visão, reforma de um hospital, se pega a obra e termina o hospital. O mais rapidamente possível. Não pode fazer uma reforma ao longo de anos. Aqui não há previsão de quando vai terminar a reforma. Praticamente metade do hospital está em reforma. Em reforma que nunca acaba. E com isso você limita. Você tem um hospital e na verdade você não tem um hospital trabalhando em cheio. Além disso, por exemplo, pegamos o caso de uma senhora que está com um avô, precisando de um exame e está hospitalizado e está aguardando mais que um mês o exame. Então isso é um outro problema. Que certamente não faltam equipamentos. Faltam os equipamentos trabalharem 24 horas por dia. Falta operador de equipamento, falta especialista. Então a gestão da saúde é assim no Estado. O que nós vamos fazer, como governador, eu vou acertar a gestão da saúde no Estado. Vamos fazer com que os hospitais estejam equipados. O que precisar de reforma é que se pegue e faça mais rapidamente possível a reforma completa para ter equipamentos, ter pessoal adequado, ter medicamentos. E aonde faltar hospitais? Nós vamos fazer. Há uma falta de 3.200 leitos no Estado de São Paulo. Nós vamos construir 10 novos hospitais. Nós vamos construir 52 exames resambulatórios, especialidades para consultas, para exames e até para pequenas cirurgias. Então, além de um pontuário eletrônico. Nós precisamos ter um cadastro único. Alguém que seja atendido aqui em Bauru e que amanhã ou daqui a um mês seja atendido em São Paulo ou em Sorocaba, que haja um pontuário eletrônico, que quem vai atender puxe o pontuário do paciente e tenha com clareza a história dele. E não como é hoje, totalmente desencontrado. A história se reinicia a cada atendimento nos diversos lugares do Estado. Então há necessidade de uma grande revolução no atendimento de saúde do Estado e nós faremos isso.